Se eu tivesse que viver sem seu sorriso Seria impossível viver sem ter razão Sem você mais nada faz sentido São noites que não tem mais fim De chuva e solidão É tão grande o nosso amor Podemos ir voando ao sol Vem pra mim, toca em mim Só você me faz assim Nada vai mudar o nosso amor Tudo que eu quero é só você pra mim Não há ninguém no mundo Você me liga no seu Nada vai mudar o nosso amor Tudo que eu quero é te fazer feliz Agora vamos juntos Nada vai mudar o nosso amor Se você sair da minha vida Por qualquer motivo, amor Não tem explicação Sem você mais nada faz sentido São noites que não tem mais fim De chuva e solidão É tão grande o nosso amor Podemos ir voando ao sol Vem pra mim, toca em mim Só você me faz assim Nada vai mudar o nosso amor Tudo que eu quero é só você pra mim Não há ninguém no mundo Não há ninguém no mundo Você me liga no seu Nada vai mudar o nosso amor Nada vai mudar o nosso amor Tudo que eu quero é só você pra mim Não há ninguém no mundo Não há ninguém no mundo Você me liga no seu Nada vai mudar o nosso amor Nada vai mudar o nosso amor Tudo que eu quero é só você pra mim Agora vamos juntos Nada vai mudar o nosso amor Nada vai mudar o nosso amor Tudo que eu quero é só você pra mim Não há ninguém no mundo Não há ninguém no mundo Você me liga num segundo Nada vai mudar o nosso amor Nada vai mudar o nosso amor Tudo que eu quero é te fazer feliz Agora vamos juntos 25